Sheila Nathielli, gosto muito do seu canal. Obrigado Sheila, um alu aí pra você, pra sua família aí. Cara, quantos metros rende um pacote de argamassa? Um pacote de 20 kg de argamassa vai depender muito o rendimento dela, é do estado do contrapiso. Se você tiver assentando uma cerâmica de, vamos supor aí, de 45 por 45, 50 por 50, você vai aplicar uma camada de 10 milímetros, essa argamassa vai render quase 4 metros, tá? Por saco de 20 kg. Se você tiver assentando um porcelanato 60, 70, 80 por 80, com desempenadeira de 15 milímetros, se o chão estiver bem niveladinho, tá? Você vai render aí uns 3,5, 3.7, 3.8. Agora se o chão estiver desnivelado, você não vai conseguir fazer mais do que 3. Então vai depender muito do contrapiso. Se o contrapiso estiver mais ou menos, vai consumir mais argamassa. Se ele estiver planinho, aí a argamassa vai render mais. Mas em torno de 3 a 4 metros, mais ou menos, tá bom? Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar como um de obra, nunca teve experiência nenhuma com a construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um azulista profissional como eu tenho. Se você já é do ramo da construção, também venha aprimorar os seus conhecimentos com a gente. Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos. Curta ou compartilhe, deixe seus comentários. Novos comentários tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço! Fui! Fui!